Emeliano Velasquez está de saída do Santos após chegar a um acordo com a diretoria para a rescisão de contrato. O zagueiro uruguaio, de 28 anos, emprestado ao peixe pelo Raio Valicano, vai assinar o contrato de rescisão nesta terça-feira, 5. Segundo informações do jornalista Lucas Muzetti, do All Sport, o jogador, que tinha contrato com o peixe até o fim do ano, pediu para antecipar o final do vínculo e foi atendido pela direção Santista. Sem mais uma peça para a zaga, alguns torcedores começaram a especular um substituto. A reposição do Velasquez voltou de empréstimo e ao Alex, adição positiva na minha visão, afirmou um perfil de torcedores do peixe. Relembrando que o zagueiro retorna após não acerto se clube português com a diretoria Santista. Menos um salário alto e vaga de estrangeiro para um zagueiro canhoto, carente no elenco, jovem e com potencial de evoluir. A zaga do Santos hoje, Maicon, Bauman, Kaki, Alex de Luiz Felipe, completou.